Eu tenho agora novidade sobre aquela denúncia de maus-tratos dentro de uma escola aqui de São Paulo. Você já sabe que os donos do colégio se apresentaram à polícia com uma versão de que, na verdade, tudo se passava de uma brincadeira. Porém, quem investiga o caso não acredita nessa hipótese. Até porque o casal foi indiciado nove vezes pelo crime de tortura. Põe no ar. Andréa Carvalho Alves Moreira e Eduardo Mori Cauano foram indiciados por nove torturas a crianças na Escola de Educação Pequiá. O delegado que investiga o caso vai pedir agora a conversão da prisão temporária do casal em prisão preventiva. Segundo a advogada de defesa do casal, eles não reconhecem os crimes. O vídeo, a Andréa alega que não é ela. Precisa averiguar quem foi a pessoa. Eles não reconhecem que eles praticaram um crime, principalmente crime de tortura. A Andréa está emocionalmente muito abalada, ela chora o tempo todo. Então, assim, ela também não tem condições nesse momento de depor. E por esse motivo eu optei para que eles falem somente em juízo. Ao todo, 16 pessoas foram ouvidas entre professores e pais de alunos. Os depoimentos não deixaram dúvidas nas investigações. Todas as testemunhas, e a própria professora falou que era Andréa, então, eu não vou entrar no mérito da defesa. E isso faz parte da defesa dela para o inquérito, mas ela não quis falar aqui, ela vai querer falar em juízo. Então, eu não vou entrar nesse mérito. Para mim, ficou tudo muito claro pelas oitivas, pelas testemunhas, principalmente pelas imagens que eram os dois. Fábio Daré diz que os depoimentos foram fundamentais para a convicção do indiciamento. Se você lê e ouve o relato dos pais, você vê que as crianças mudaram o comportamento para dormir, para comer, para se comportar com os pais. A relação com os pais mudou completamente. E os pais não entendiam por que isso acontecia. O delegado ainda falou sobre a gravidade dos crimes e as consequências na vida das famílias. Muitos relatos que eu tenho aqui, os pais se sentem culpados de não ter visto esses sinais dos filhos. Então, isso é muito grave, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente das crianças, qual o trauma que vai ter, se vai ter que precisar de algum apoio psicológico. Então, a mudança comportamental das crianças foi muito notória. Isso foi muito forte, narrado pelos pais aqui na delegacia. Que louco, aqui é você e não eu. Aham, você que discute, e eu vou bater nessa tecla aqui, você que discute com uma criança de dois anos que ela é a louca e não você, professora, toma vergonha na tua cara. Você discutindo com uma criança de dois anos, fazendo ela acreditar que ela é louca. Olha o destempero emocional que você tem, o despreparo para cuidar de uma criança. Tem mais, é de receber um processo mesmo para se explicar na justiça.